Eu adoro brincar com molha de sabão! Uau, que legal! Eu quero brincar também! João Pedro, João Pedro, posso brincar com você? Na manina, não, eu vou brincar sozinho. Mas, João Pedro, brincar com os amigos é muito mais divertido e tem que dividir os brinquedos! Eu já falei, na manina, não, brincar sozinho é muito melhor do que brincar juntos. Isso não é verdade, João Pedro! Brincar juntos é muito mais divertido! Você pode brincar brincadeiras muito mais legais! Não, brincar sozinho é melhor! Juntos! Quase! Juntos! Quase! Juntos! Quase! Crianças! Uma máquina de suco! Uma máquina de suco? Mas, João Pedro, a gente não tem nenhuma máquina de suco aqui em casa! Máquina de suco! Eu adoro suco! Supos deliciosos e muito saudáveis! Eu quero um suco de sabão, meu peixe ali! Hum, ótima escolha, hein? Mas tem um problema! Problema? Sim! Essa máquina de suco só funciona quando a gente faz boas ações! E eu estava observando que você não foi um bom menino! Mas o que eu fiz? Você não quis brincar junto com a Maria Clara e nem emprestar o seu brinquedo! Maria Clara, você me desculpa! É claro que eu te desculpo, João Pedro! Muito bem! Agora você pode ganhar o seu suco! Eba! Salve! Pode ligar? Pode sim, Maria Clara! Uau! Aqui está seu suco, João Pedro! Hum, que delícia! Obrigado, mamãe! Agora eu vou brincar! Madrinha, eu também quero um suco! Você pode fazer um pra mim, por favorzinho? Você já fez uma boa ação hoje? Eu ajudei a mamãe a arrumar a casa, mas foi ontem! Ah, deixa eu pensar! Hoje, hoje, hoje... Hoje eu não fiz nenhuma boa ação ainda, madrinha! E então, o que você acha que pode fazer? Tomar um suco e levar outro pra minha vovó! Porque ela adora! Muito bem! É verdade! E quais serão os sucos? O suco que a minha vovó adora é o suco de goiaba! E eu vou querer experimentar o de brócolis! Achei bem diferente! Certinho! Aqui o seu copo... E outro para a vovó! Hum, nyami, nyami! Que delícia! Agora é o meu, madrinha de brócolis! Ok, é só ligar a máquina! Eww! Ai, ai! Não era tão bom quanto eu imaginava! Já sei! Madrinha, você pode me dar um outro copo, por favor? Tive uma ideia brilhante! Mas é claro! Se eu misturar um pouco de brócolis com goiaba... Qual será o gosto? Vamos experimentar! Hum, o cheiro é uma maravilha! Hum, que delícia! Tchau, madrinha! Muito obrigada! Olha, vovó, eu trouxe um suco para a gente lanchar! Muito obrigado, minha netinha! Sempre lembrando da vovó! De nada, vovó! Agora vamos tomar o suco? Vamos sim! Tchê tchê! Uau! A fila do suco diminuiu! Agora é a minha vez! Tia Natália, tia Natália! Eu quero um suco! Hum, mas não é fácil assim, não! Você já fez uma boação hoje? É claro que não! Só ganha suco quem faz uma boação! Pode pensar aí, o que você pode fazer hoje? Olha, é a cachorrinha da Maria Clara! Será que ela tá com fome? Já sei! A minha boação de hoje vai ser pra Maria Clara! Ou melhor, pra cachorrinha dela! Eu vou dar ração e água! Já que ela foi pra casa da vovó, né? Ótima ideia, Henrique! Vai lá e volta pra pegar o seu suco! Tá bom! Volto já! Ô, Mel, se você tá com fome... Pera aí que eu já vou pegar comida pra você, viu? Prontinho, Mel! Bom apetite! Ah, você merece? Um biscoitinho! Fofinha! O meu suco! Prontinho, Tia Natália! Fiz a minha boação do dia! Parabéns, Henrique! E qual vai ser o sabor do seu suco? Ah, já sei! Brócolis, né? Brócolis? Não, muito obrigada! Eu prefiro uva! Aqui está seu copo! Uh, uau! Hum, que delícia! Yummy, yummy! Yummy! Ufa! Eu acho que as crianças aprenderam muito hoje! Aprendemos sim, madrinha! Muito obrigada! Ai, pizza! Eu adoro! Eu tô com fome! Maria Clara! Maria Clara! O que que vocês estão fazendo? Ué, filha! Nós estamos fazendo um pequenininho que vamos achar! Eu tô com muita fome! Vem, filha! Vem, pizza! Ai, pizza! Ai, meu Deus! Vocês parecem crianças aí! Não pode comer pizza todos os dias! Vou trazer uma surpresinha pra vocês! Surpresinha? Ufa! 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 Olha a surpresa! Uma pra você e outra pra você! Ufa! O meu é uma borboleta! Hum! E o meu é um caranguejo! Hum! Mexerica! Bem, filha! Vamos achar também! Eu vou querer um moranguinho! Fruta! Fim! É muito saudável! Fim! Uai! E nesse piquenique não tem bebida não? É claro que tem! Ó! Estão aqui! E aqui estão os copos! Que delícia! Refrigerante! O quê? O quê? Eu não estou vendo, né? Ou estou? Ai, vocês parecem mesmo, crianças! Me dá isso aqui, mamãe! Me dá isso aí, papai! Vou trazer uma coisa muito mais gostosa e saudável! Fim! the Que delícia Suco de melancia e de melão Esse aqui é seu Ué, e o meu? Calma papai, eu já volto Yubi Ai que bonitinha Esse aqui é o seu Uau, que demais É suco de melão Que bom que vocês gostaram Esse aqui é suco de fruta Natural E não pode tomar refrigerante todos os dias Vamos tomar Esse é o seu Tchim, tchim Saúde Que delícia Delícia, Maria Clara É uma delícia O nosso pique-nique está ótimo E olha o que eu trouxe de sobremesa Chocolate, mamãe Já vi que vocês dois são crianças mesmo Não pode comer chocolate todos os dias Vou trazer outra surpresa aqui Hum, yummy, yummy Que delícia Olha o que eu fiz pra vocês com muito amor e carinho Ai, filha Que fofinho Mas antes Vocês aprenderam a lição? Aprendemos sim, filha Então me falem O que vocês aprenderam? Nós aprendemos que é muito importante comer saudável É isso mesmo, filha Eu adoro Brincar com pop-it E eu adoro Brincar com stress ball Matizinha Me deu uma fome Ai, Maria Clara Eu também estou com muita fome agora Já sei, Matizinha Espera aí Olha Eu vou pedir um lanchinho Delicioso pra gente Ótima ideia, Maria Clara Oi É da Lanchonete? Vocês tem pizza? Pede de calabresa Sim, sim Quero uma pizza de calabresa Salgadinhos Vê se tem, vê se tem Ótima ideia E vocês tem salgadinho? Tem, tem Ah, eu vou querer um monte Tá, já estão vindo Nossa, que rápidos Tá bom Tchau Chegou Obrigada Obrigada, tchau Que fome Abacão O que foi, mamãe? Pizza de novo Não pode Ah, me dá isso aqui Põe aí no salgadinho Não, mamãe A gente tá com muita fome E agora? Esperem aqui Que nós temos Uma surpresa pra vocês Né, João Pedro? Surpresa Toca aqui Toca aqui Yes Vamos fazer comida saudável? Sim, banana Muito bem Essa é a banana A madrinha corta Porque a criança não pode Mexer com faca A gente coloca aqui E o que é isso? Uvas Uvas Muito bem A uva A uva, João Pedro Vai ser o olhinho do caracol Prontinho Prontinho E o que é isso? Uvas Laranja Muito bem A laranja vai ser aqui, ó O próprio caracol João Pedro Agora nós vamos fazer uma borboleta Vamos colocar a uva aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Ah, que fofinha Você gostou? Outra borboleta Outra borboleta? Êêêê Vamos levar Olha o que nós trouxemos pra vocês Esse é pra Matizinha E esse é pra Maria Clara Uau A minha é uma borboleta E o meu é um caracol Hum, eu adoro uva Eu também Frutas são muito saudáveis, meninas Você tem razão, mamãe Ai, ai, Maria Clara Agora eu tô com uma sede Ai, Matizinha Eu também Já tem só Um refrigerante Geladinho Nossa, Maria Clara Eu vou ligar e vou pedir Oi, moço É da lanchonete? Eu queria pedir Dois refrigerantes Dois não Três Três não Quatro Que fica dois Pra mim Dois pra você Não, moço Três não Quatro Quatro refrigerantes Isso Já tá entregando? Ótimo Obrigada Chegou Refrigerante Refrigerante Obrigada, moço Um pra você Um pra mim Outro pra você Outro pra mim Que delícia Não O que foi, mamãe? Refrigerante De novo Não, manina, não Me dá aqui Esperem que eu tenho Outra surpresa, tá? Outra surpresa A gente quer Que fruta é essa? Rizinha Melancia Parabéns A madrinha coloca E o João Pedro também Isso Agora a gente coloca aqui E é só bater Está pronto Suco de melancia Ok Vamos fazer de abacaxi Combinado? Que delícia Agora é só Está pronto Olha o que tem aqui O que é isso? Abacaxi Abacaxi De me colocar o suco Muito bem Vamos levar? Chegamos O abacaxi Pra Natizinha E a melancia É pra Maria Claro Suco de fruta Meninas É muito saudável Né, João Pedro? Toca aqui Assim Eu adoro Suco de abacaxi E eu adoro Suco de melancia Vamos tomar? Vamos Suco de fruta É muito saudável Uma delícia Agora uma sobremesa Fazia muito bem Um sorvetinho Dou ideia Eu vou pedir Oi moço É da lanchonete? Vocês tem sorvete? Tem napolitano E açaí com leitinho Açaí com leitinho Moço Nós vamos querer Açaí com leitinho Já vai entregar? Ótimo Obrigada Chegou 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 Uhul Obrigada moço Tchau Hum Que delícia Pega as salsas Maria Clara Ah Natizinha Nem precisa Vamos comer Num pote mesmo Eu já sei Que a gente vai comer Tudo Tá bom Pega a colher então Obrigada De nada Não O que foi dessa vez mamãe? Meninas Tomando sorvete de novo Não pode comer doce todo dia Me dá isso aqui Ah Espera aqui que eu tenho uma surpresa Surpresa O que será dessa vez? Olha o que nós temos Gelatina Essa gelatina É de uva Que cor que é essa? Pequinha Muito bem João Pedro Olha que demais Uau Vamos ver o outro? Esse é um Beijinho E que cor é essa? Uhul Rosa Parabéns Será que vai ficar bonito? Ó Ó Ó Uau Que demais Vamos levar? Vem com a madrinha Ah Precisa de outro prato Olha o que a gente trouxe Um beijinho pra Maria E uma uva pra Natizinha Né João Pedro? Um beijinho E uma gelatina em formato de uva Muito bem meninas Espero que vocês tenham aprendido É muito importante comer comidas saudáveis Você tem razão mamãe Vocês galerinha estão comendo comidas saudáveis? Beijo, beijo Tchau, tchau 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 Tchau